Compromisso em oferecer o melhor conforto e comodidade com a qualidade que a sua família merece é Zurk Veículos aqui no programa Pense Alto. Uma loja onde nós estamos tratando com todo carinho do mundo, sabe por quê? Em fase de expansão e quem ganha é claro com isso, é você comprador de veículo. Por isso, anotamos e separamos as principais ofertas dessa semana que já começa em Volkswagen. Gol M.I. para você, ano 96, raridade e preço. Olha só, R$ 7.900, eu tenho o Peugeot 307 na sedã. 1.6 de motor, ele é completíssimo em ano 2009. Entrada pequenininha e parcelinhas de R$ 723, é barato demais. Eu tenho o Voyage, ano 2010, ele é trend. Tem vidros, tem travas, lindo carro. Entrada e 48 parcelinhas de R$ 654. E carro para viagem aí de julho, tem ideia na loja. Olha só, Zurk te vende então. Ideia 2007 LX, convite os travas, limpador, desembaçador e direção hidráulica. Entrada e 48 parcelinhas de R$ 613. É Sorocaba, Zurk Veículos, comendador Wester e WhatsApp da loja. Você precisa anotar. É o 15997351999, Zurk, adoro!